Olá, eu me chamo Fernando José, sou contador e líder de treinamento aqui na Agilize Contabilidade Online. Eu fico responsável pela parte de capacitar os colaboradores da operação da Agilize. Mas, Fernando, como assim? É isso mesmo. A gente faz todo o processo de capacitação para deixar os colaboradores aptos a operarem da melhor forma para a sua empresa. Sem o processo de capacitação dos colaboradores, cada time iria operar de uma maneira diferente. E a gente sabe que a contabilidade, ela todos os dias tem uma novidade. Então, com esse intuito, existe um time de treinamento, garantindo a qualidade interna e também o ramp-up do profissional. É isso mesmo. A gente pensa muito e preza muito pela evolução do profissional aqui na organização.